Tem mais uma súmula aqui para a gente analisar da AGU, dessa vez é a súmula 79, tá? E ela fala o seguinte, ela vai tratar do termo a cor, do prazo decadencial para discutir eliminação em concurso público. Olha só, o ponto aqui é o seguinte, nós temos uma falha no edital, tá? Essa falha do edital, quando começa a contar o prazo para você poder apresentar um mandado de segurança. Lembrado que o mandado de segurança, ele é 120 dias a partir do momento em que seu direito líquido e certo foi negado pela administração pública, tá? Esse prazo de 120 dias, ele é um prazo decadencial. Quando ele começa a contar, é da publicação do edital? Olha o que diz a AGU. O termo inicial do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, no qual se discuta a regra editalícia, que tenha fundamentado a eliminação de candidato em concurso público, é a data em que este toma ciência do ato administrativo que determina sua exclusão do certame. Então, olha só, tem um problema no edital. Esse problema no edital, lá na frente, vai gerar a sua eliminação do concurso, tá? O termo ACU aqui, para contar os 120 dias para o mandado de segurança, para você impugnar essa cláusula do edital, não é a publicação do edital. É a data em que você fica sabendo que você foi excluído do concurso. Essa data que você fica sabendo que foi excluído do concurso, como esses atos, eles têm publicação, então presume-se que na publicação em diário oficial, você ficou ciente ali da sua exclusão. Então, é da publicação do diário oficial do ato que te exclui daquele concurso público, tá? A Fazenda Pública, por algum tempo, tentou fazer valer a tese que não. Então, olha só, se está impugnando uma cláusula do edital, os 120 dias para o mandado de segurança contra da publicação do edital, tá? Esse entendimento, a Fazenda Pública tentou, a Fazenda Pública aí do Brasil inteiro, né? Não só a AGU, as PGS, PGM também. Tentou convencer os tribunais disso, mas não convenceu, tá? E entendo que não convenceu com razão mesmo, os tribunais estão certos aqui. O ato que elimina o candidato é o ato que abre esse prazo decadencial para o mandado de segurança. Lembrando, é que é um tema de processo civil, né? Mas lembrando que esse prazo decadencial para o mandado de segurança é só para você apresentar o mandado de segurança. Mesmo passando os 120 dias, você ainda pode entrar com uma ação ordinária, qualquer, uma ação anulatória, uma ação declaratória, enfim, o que for pertinente ali naquele caso, beleza? E aí, olha só, aqui tem uma questão interessante, tá? Porque existe o princípio da accionata, que tecnicamente deve ser chamado teoria da accionata. Pela teoria da accionata, olha só, a gente conta o prazo prescricional a partir do momento em que ocorre a lesão ao direito, mas quando o titular do direito violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, tá? Então, olha só, pela prescrição, vamos dizer, comum, sem a teoria da accionata, quando que a gente inicia a contagem de um prazo prescricional, tá? Lembrando que o caso aqui do mandado de segurança é decadencial, a gente chega lá daqui a pouco. Quando que a gente conta o início de um prazo prescricional? Pela análise mais tradicional do direito, é quando o direito individual é violado. Ok. Pela teoria da accionata, não é da violação do direito, é da data em que se tem ciência da lesão e de toda a extensão da lesão, sabe? É quando se tem ciência exatamente de que problema foi causado a você. Ótimo. Pois bem, essa súmula da AGU aqui, na verdade, ela aplica a teoria accionata, tá? Porque ela fala, olha, quando é que foi violado o direito do particular? Na verdade, ele foi violado lá na publicação do edital, porque é a publicação do edital que traz uma regra viciada, tá? Porém, o candidato nesse concurso, ele só fica plenamente ciente da extensão do dano causado a ele quando ele é excluído do concurso, tá? O ponto é, não se aplica a teoria da accionata para prazo decadencial, tá? Se aplica para prazo prescricional. Contudo, ainda assim, nesse caso, não é correto falar, portanto, em aplicação da teoria accionata, mas o raciocínio jurídico é exatamente o mesmo, tá? Não é correto falar em aplicação da teoria accionata, porque aí os juristas mais puristas, vamos dizer assim, né? Aqueles que levam mais a séria a teoria, vai falar, olha, você não pode falar em accionata para prazo decadencial. E eles estão corretos, de fato, não. Até porque o prazo decadencial, ele se relaciona a um direito potestativo, né? E a accionata, ela faz sentido quando você tem direito a uma pretensão, quando você tem uma pretensão. E a pretensão gera a prescrição e não a decadência. Então, teoricamente, está correto. Só que, nesse caso prático aqui, embora a gente não vá falar que se aplicou a teoria accionata para um prazo decadencial, na prática é isso que ocorreu, tá? Na prática, é exatamente o mesmo raciocínio. O STJ já tem entendimento também nesse sentido. Aqui um julgado 2018. Somente depois de expirado o prazo de validade do concurso e não havendo a nomeação regular do candidato classificado, é que haverá o termo inicial do prazo decadencial para a ação de mandado de segurança. Esse caso aqui é outro, tá? Vale o mesmo raciocínio. Eu quis trazer para você aqui porque é um raciocínio semelhante, mas são hipóteses bem diferentes, tá? Olha só. O que a súmula da AGU está falando? A súmula da AGU está falando quando você é eliminado de um concurso, tá? E você é eliminado porque tinha uma regra viciada lá no edital. Quando que conta o seu prazo decadencial para impugnar essa regra? Portanto, conta da data que você é eliminado. Impugnar mediante o mandado de segurança, né? Ok. Da data que você é eliminado do concurso. Esse julgado aqui do STJ é a hipótese em que você tem direito adquirido à nomeação. Imagine que você saiu lá o concurso da AGU sem vagas. Você ficou na posição 90. Então, quando que inicia o seu direito a entrar com o mandado de segurança falando, olha, eu tenho direito subjetivo à nomeação? Quando vencer o concurso, tá? Quando vencer o prazo de validade. Aquele prazo de validade que a Constituição fala que é de dois anos. Aliás, melhor. De até dois anos, prorrogável uma única vez por igual período, tá? Então, até um limite máximo de quatro anos. Quando vencer esse prazo máximo aí de quatro anos é que inicia os 120 dias para você apresentar um mandado de segurança falando, olha, eu tenho direito líquido e certo à nomeação aqui. Ok? Ok?